E aí, gente, eu precisei, na verdade, eu necessitei fazer outro vídeo sobre o Burati 2, porque eu assisti de novo e eu percebi que eu deixei em branco várias coisas que eu precisava comentar e falar aqui. Então, esse aqui vai ser tipo um parte 2 daquele meu vídeo, vou botar aí no final o outro vídeo, se vocês quiserem assistir. Então, esse filme está disponível na Amazon Prime e ele deixa a pessoa que está prestando bastante atenção no filme e a pessoa que pega todos os lances fica de queixo caído, porque o Sasha é incrível, eu não sei como é que pode, ele é um gênio para fazer arte e eu imagino quantos processos que não tem nas costas dele, com todas as pegadinhas absurdas que ele fez com políticos e com pessoas muito importantes, assim. E esse filme, assim, foi demais, porque ele foi feito, assim, na maciota, no meio da pandemia, ele estava quase pronto. Então, eles terminaram ali na pandemia e usaram isso para criticar e postaram ali, né, bem no meio, assim, do terror, tudo que a gente estava sofrendo, então, é demais, o cara é demais. E eu descobri, estava procurando algumas coisas sobre ele, que ele é formado em história e ele fez um, tipo, não sei se foi mestrado, mas ele é especializado em história dos judeus. Eu achei isso interessante porque no filme ele sempre aborda isso, né, então eu pensei, ah, então ele tem bastante propriedade para falar disso. E o jeito, assim, que ele aborda é muito engraçado. Então, as coisas que ele faz, assim, um dos pontos que eu não toquei bem no outro vídeo foi dos políticos, que os políticos realmente fizeram aquilo que fizeram. Então, isso é muito tenso, porque o político aquele, o Rudy Giuliani, ele foi muito acusado com o comportamento que ele teve durante a cena, porque ele achou que era uma entrevista ali com a repórter, que era a filha do Bora, né, e ela estava falando com ele numa boa, assim, né, e claro, estava fazendo um charme ali, porque era parte do filme, só que, então, eles vão para um quarto e ele já começa a tentar alguma coisa, e bem na hora o Bora chega ali e, não, né, não, minha filha, não, e tal. Então, eu imagino, assim, que tenso que aquilo não foi, tanto para o cara ali, porque ele viu, ele, bah, estraguei minha carreira, né, fiz uma merda muito grande. E o Sasha falou que ele ficou mais ou menos cinco horas no banheiro, escondido, para conseguir também entrar no, que ele invadiu um comício lá, né, vestido de Trump, ele ficou cinco horas no banheiro. Isso, sim, é uma pessoa que leva a sério o que ele faz. O fato também que ele fez toda a temática do filme, querendo dar um presente, né, para os políticos, para eles gostarem ali do país deles e tal, e inventar de dar a filha, então, e mostrarem que, ah, o Trump gosta de mulheres, então, o outro também gosta de mulheres, e ainda fazer isso aí é uma coisa, assim, sensacional, que é uma crítica absurda, feita ali na frente de todo mundo, sabe, então, é uma liberdade de expressão magnífica, assim, que ele tem, e por isso que eu disse que ele deve ter muitos processos, e a cena do baile também, em que ela mostra a menstruação, é verdadeira, então, é muito tenso isso. A cena do médico, que ela quer botar silicone, também é verdadeira, então, é muito estranha, é como é que pode, né, por isso que o filme é tão bom, porque as pessoas, os atores, eu acho que não conseguiriam agir tão naturalmente, e aquela coisa grotesca ali, como as pessoas ali acabam agindo, porque é uma coisa espontânea, assim, absurda, e a pessoa fica com uma cara, assim, de, que que é isso, não tô acreditando. Então, esse filme, para quem não assistiu, vale a pena. Não, 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 não.